Honra ao Mikhail Ivanov Parte 3 20 de julho de 2022 Feriado de 20 a 25 de julho de 2022 Bem queridos amigos, eu estou de volta, e vamos continuar com a terceira parte, destas conversações. Por isso, eu vou deixá-los imediatamente com a palavra para suas perguntas ou seus testemunhos ou o que você quiser. Elisa, irmã, onde estamos? Essa é uma pergunta muito vaga. Estamos onde estamos? Aqui e agora. Todo o resto é irrelevante. Não se esqueça que, dado o que está acontecendo, você está mais ou menos cativado pela cena teatral. E isto é normal, porque o que está ocorrendo é incomum, para dizer o mínimo, em todos os níveis. Portanto, estamos em um desdobramento perfeito do que deve ocorrer, do que foi escrito, do que você escreveu. E estamos todos seguindo o roteiro, preparando-nos, eu diria, o melhor que podemos para o momento presente, para a simplicidade e para a verdade. Tudo pode saltar de um minuto para o outro. Isso é tudo o que você tem a dizer a si mesmo, mas sem qualquer noção de urgência ou pressa de qualquer maneira. Porque quanto mais tempo passar, mais você terá a oportunidade de estar com você mesmo, de lembrar quem você é diante deste personagem e diante desta consciência. Portanto, estamos onde estamos agora. Nas etapas que foram definidas há muito tempo pelo Arcanjo Anael, eu lembro que, por muitos anos, estas etapas têm, de certa maneira, sido telescópicas, sobrepostas, de modo que todos os eventos aconteçam em proximidade imediata. Mas você não precisa, nem nós precisamos, e é impossível de fazer, é dar uma data. Basta saber que você está nele, que nós estamos nele, e que você está se preparando para viver momentos absolutamente sublimes, terríveis para a pessoa, terríveis para a consciência, mas sublimes para a verdade. 2. Aceite o que está ocorrendo. Aceite o inaceitável, mais uma vez, como Oxo lhe disse, como outros mestres lhe disseram, entre aspas, nos últimos anos, e eu estou pensando especialmente em Eckhart Tolle, aceitar o inaceitável é a libertação. Você não tem outra escolha. Portanto, aproveite a oportunidade para refinar sua aceitação do inaceitável, pois você não tem escolha. Mas se você aceitar o inaceitável, o que chamamos de estado de graça é imediatamente acessível. A verdade é imediatamente acessível. É onde nós estamos. Elisa, muito bem, mais uma pergunta. Olá Oma. Qual é o simbolismo da roda? A pessoa que viu o corpo rolando sobre si mesma e se transformando em uma roda e se viu viajando para o mundo. Isto aconteceu em um momento de fusão. Você poderia fazer o favor de esclarecer? Obrigado. Amado, temo que isto já tenha sido mencionado, tanto as rodas dentro das rodas de Ezequiel quanto o simbolismo da roda. O que eu quero dizer é que hoje, ao se fazer este tipo de pergunta, mais você se afasta da simplicidade. Não é mais o momento de lidar com os símbolos. Não é mais o momento de lidar com os demônios. Não é mais o momento de tratar de explicações. É hora de cuidar, eu tinha dito na época, de suas nádegas, hoje, de seu coração. Eu diria, ocupe-se com sua presença. Todo o resto é um obstáculo. Portanto, eu não vou responder a esta pergunta, a qual você encontrará, é claro, na história das canalizações, porque eu tive a oportunidade de expressar em 2010, 2011, muitas coisas sobre as rodas. Mas agora não é o momento. É como se você me pedisse para localizar as estrelas, os novos corpos. Eu lhe diria a mesma coisa. É uma enorme perda de tempo. Você tem acesso à verdade. Todo o resto leva para longe dela. Perceba isto, isto é o que é importante. Irmão, então, eu retransmiti uma pergunta de uma irmã. Eu queria saber o que é quando o meu coração, no centro do centro, para e eu não consigo respirar. E então começa novamente. Há vários meses que isso vem acontecendo. Claro que, exceto pelo problema médico, ao qual eu não estou qualificado para responder, as variações no ritmo cardíaco, seja no sentido de aceleração, arritmia ou desaceleração ou parada, são um sinal da transfixação do coração. Eu lembro que na ocasião, foi mencionado pelo arcanjo Metatron, assim como por Cristo, que perfurou o envelope do coração através do portal que riste para liberar a coroa da ascensão. Portanto, se não há nenhum problema médico e você verificou que não há nenhum problema médico, isto é realmente um sinal de um acúmulo de consciência e energia vibracional no nível das áreas ligadas ao coração. Se é a estrela que riste na parte de trás, se é o portal da unidade ou o portal da alma, ou se é simplesmente o portal do coração. Não. As mudanças no ritmo cardíaco são muito comuns. É claro que alguns irmãos e irmãs morrem por causa disso. Eles são liberados desta forma. Não é uma tragédia. Qualquer mudança no ritmo cardíaco, em uma direção ou em outra, deve ser correlacionada com a transfixação do coração, ou seja, a abertura do pericárdio. É claro, se descartarmos qualquer problema médico. Silêncio. Outra pergunta. Depois, é claro, entre perguntas, fazemos silêncio. E a eficácia do silêncio, talvez alguns de vocês já o estejam sentindo. E eu vou me colocar, enquanto espero por suas perguntas, no grande silêncio, a fim de deixá-los viver o que deve ser vivido. Mas sinta-se à vontade para interromper sempre que houver uma pergunta. Elisa. Por favor, você tem alguma sugestão a respeito da coabitação? Ei, você está falando. Elisa. Eu estou lendo uma pergunta. Ah, está bem. Estou ouvindo. Elisa. Por favor, você tem alguma sugestão a respeito da coabitação da justaposição do efêmero e do absoluto, por que em mim, o observador vê a pessoa sendo sobrecarregada e estressada, por exemplo? Qual seria o próximo passo sabendo que se deve continuar em... Volte ao princípio. Elisa. Espere. Ah, não está terminado. Volte ao princípio de aceitar o inaceitável, que é um fator da graça. Elisa. E neste pesadelo por necessidades básicas, moradia, alimentação, pagamento de contas. Obrigado por seu esclarecimento, Oma. O pesadelo, como eu disse, infelizmente ou felizmente, depende do seu ponto de vista, só agora começou. Ele se desdobrará dia a dia, semana a semana, e eu tenho insinuado para vocês, que chegará ao insuportável e totalmente inaceitável antes do final deste ano. O que você está vivendo, querido irmão ou irmã, é apenas uma preparação para acordar do pesadelo. Como eu disse na primeira e segunda parte, quando você não tem solução em nenhum lugar, então a solução é dada a você. Mas a solução não é resolver algo, mas dar-lhe a memória de quem você é e assim libertá-lo de seu personagem, de seu pesadelo, de sua alma, de seu hábito, de sua forma e de qualquer outra coisa que possa estar atrapalhando quem você é. E, eu diria que, quando se está em um pesadelo terrível, seja ele relacionado a qualquer situação, o mais importante é novamente a aceitação. Repito o que eu disse, aceitar o inaceitável é a única graça possível neste momento. Não há exceção, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja a sua situação em qualquer nível, todos vocês serão, e nós também, confrontados com este inaceitável. Porque no inaceitável você é obrigado a deixar de lado qualquer pretensão de dirigir uma situação ou um evento. E quando você se solta disso, quando você solta isso, você está realmente e concretamente inundado pela graça. Cabe a você verificar isso. Mas não procure por uma solução, faça-o depois. Eu sempre disse, que antes de mais nada, tente, experimente a aceitação. A aceitação, eu repito, é a acolhida e a travessia, que conduz diretamente à transparência, humildade, simplicidade e verdade, e portanto, a solução. Você não tem outra escolha, qualquer que seja seu estado vibracional, qualquer que seja sua preparação, qualquer que seja sua experiência das diferentes vibrações, do caminho espiritual ou do estado místico. O inaceitável é a única maneira de descobrir quem você é agora. Ou você já está livre, e terá que passar pelo inaceitável de qualquer maneira, onde quer que isso seja inaceitável. Seja receptivo e seja, nesse momento, resiliente e tudo ficará bem. Experimente você agora mesmo. Não espere que as coisas piorem, porque elas irão piorar do ponto de vista do indivíduo e da sociedade. É inevitável. Haverá um caos total. Mas é no caos que você encontra quem você é. É nos distúrbios mais intensos de sua vida que você descobre a vida. Você não tem outra escolha. Você vai pedir ao cabeça dura, JLA para ler dois textos. Um do Eckhart Tolle, ele mesmo, e o outro do Osho quando ele estava encarnado. E eu poderia multiplicar infinitamente os exemplos. Não há graça sem a aceitação do inaceitável. Porque aceitar o inaceitável é, ao mesmo tempo, reconhecer sua pequenez, sua incapacidade de mudar um pouco do que está acontecendo, que é acima de tudo descobrir e viver a liberdade. Quando vocês tiverem tentado isto por vocês mesmos, bem, vocês verão. Vocês só poderão confirmar e testemunhar o que eu disse. Elisa, eu tenho uma pergunta. Tenho dificuldade em conceber que toda a criação possa parar a qualquer momento sem ter ido até o fim do cenário. Eu disse. Elisa. Sem ter que disputar o tempo da sexta e depois da sétima corrida. Mas. Elisa. Por que você? Você não pode. Elisa. Colocar tanta energia na criação. Apenas para parar antes do fim. Mas porque esta é a lógica do cenário. Não é necessário projetá-lo. É inconcebível. Você só pode verificá-lo através da vivência. Portanto, pare com seus pensamentos, seus conceitos e suas ideias, que vêm da pessoa ou da consciência. Você é anterior a tudo isso. E quanto mais se aproximam deste inaceitável, mais alguns de vocês vão se abster, lutar e dizer que isso é impossível. Como eu disse no início do meu discurso, vocês têm os chamados canais que anunciam uma nova terra. Eles já viveram a verdade. Em nenhum momento. Elas ainda estão disfarçadas. Eles ainda estão no sonho espiritual. Hoje, eu não estou pedindo que aceitem o fim da criação porque ela nunca começou de qualquer maneira. É uma ilusão. Portanto, não veja através do evento coletivo o fim de algo que nunca existiu. Quando você entra no espaço, o tempo é congelado. O que significa que todos os roteiros em todas as dimensões foram escritos no momento inicial. Se você está fazendo esta pergunta, é simplesmente porque você não pode, neste momento, sair deste aspecto linear do tempo. Você ainda está sujeito ao tempo. Você não descobriu o espaço ilimitado que você é. Você ainda acredita em algo no futuro. E, portanto, você não está no momento presente. No momento em que você usa a palavra eu não posso conceber, eu o detenho imediatamente. É a mente que concebe. Não é a verdade. Solte todas essas ilusões. Solte todos aqueles sonhos bobos de prolongar algo que está sofrendo. Solte todos esses sonhos tolos de alcançar mundos de luz. Você é a luz original. E você é anterior à luz original. Isto não é para ser concebido. Isto é o que vocês devem viver por si mesmos. Eu continuo repetindo isso. E é acessível a todos, assim que você deixa de cogitar, pensar, querer ver, querer entender. Hoje solte tudo. No momento aceite o inaceitável em sua vida. Isto é o que lhe é pedido. E depois, você viverá o coletivo inaceitável com serenidade. Eu não tenho como lhe dizer melhor. Eu não estou à procura de um debate de ideias. Eu não procuro impor um ponto de vista. Eu simplesmente procuro fazer você descobrir o real que você é. Não se fala mais de chakras, energia, dimensões ou qualquer outra coisa. A atualização da mentira cósmica, que está em andamento, revelará a você o que você é. Não há dúvida sobre isso, para aqueles que já o estão vivendo. E aqueles que não a vivem, é porque ainda estão presos, em algum ponto, a algo, o que quer que seja. A liberdade é um espaço sem caminho, sem progressão. Liberdade, ela não depende de um conceito interno ou externo. É o seu estado natural. E nesta liberdade, não há necessidade de um mundo, não há necessidade de um destino, de uma história ou de um futuro. Mas eu não posso impor isto a você. Mas eu repito que cada um de vocês tem a mesma possibilidade de vivenciá-la e, portanto, de compreendê-la. Não há álibis que se sustentem. Você não pode me dizer eu não estou pronto ou eu não posso conceber. Isso só prova que você está preso em seu personagem, em suas ideias ou em sua consciência ou em sua alma. Nada disso é verdade. A mentira cósmica está principalmente neste nível e não em outro. Uma pede um pequeno pedaço de papel para soar o nariz do cabeça dura, JLA. Obrigado. É isso aí. Podemos continuar. Elisa, olá Oma. Olá. Elisa, que conselho você poderia me dar quando se é casado com um portal orgânico? Obrigado por sua visão. Bem, infelizmente você está nesta situação muitas vezes. O que você quer fazer? Nada. Antes de mais nada, é bom ver isso. E então, bem, você vai ver o que acontece. Mas há inúmeros de vocês que têm pais ou filhos que são portais orgânicos. Não há solução. Tudo isso faz parte da cena teatral. Mais uma vez, o conselho. Aceite o inaceitável. Aí está a paz, aí está a paz, aí está a verdade, aí está a graça. Em outros lugares, é apenas cinema e bobagens. Não há melhor conselho. Elisa, então, eu tenho mais duas perguntas. Uma que chegou até mim pelo Messenger, é longa. Você pode me ouvir. Muito bem. Elisa. Olá Elisa. Vocês não me conhecem, mas eu ouço Oma há mais de dois anos. Minha pergunta. Esta terceira guerra mundial vai criar um genocídio. É difícil para mim permanecer indiferente a todo o sofrimento de sete bilhões de seres humanos. Eu senti esses momentos maravilhosos e mágicos de uma forma muito episódica. É uma felicidade imensa, um amor a ser destilado, um momento mágico. Entendi por um sentimento profundo a mentira deste mundo. Como agora ajudar e evitar o sofrimento das crianças? Você não pode evitá-la. Elisa. E todas as pessoas que serão lançadas no horror no fim da história? Eu lembro vocês de que não há exceções para ponto de inversão para o horror. Isto deve agradá-lo. Haverá algo para todos. Elisa. Um irmão ou irmã. Você apareceu à minha esquerda, quando eu estava em um profundo desespero. Eu tenho um grande e imenso amor por você Oma e uma imutável gratidão. Eu te amo profundamente. O sofrimento pertence a um nível, eu diria, é lógico e normal sentir o sofrimento do genocídio que foi iniciado. Mas de outro ponto de vista, o genocídio e o sofrimento os libertam. Depende de que ponto de vista você vê. Do ponto de vista do personagem, do ponto de vista da alma, é de fato um trem gigantesco de sofrimento. Do ponto de vista do absoluto quando você está aí, ele nunca existiu. É assim que você melhor ajudará, sendo você mesmo no amor que você é, sem querer mudar nada do que é. Querer mudar algo já é afastar-se do silêncio e do estado de graça. Mais uma vez, eu repito a cada vez, não acreditem em mim, mas vivam-no. É claro que o sofrimento pode parecer intolerável para você, pode apertar seu coração, pode apertar suas entranhas. Lembre-se de nosso irmão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o anterior a tudo isso. Eu sou o ágape. Eu sou o grande silêncio. E depois há apenas uma grande gargalhada que não é uma zombaria, o que não é algo distante da luz, muito pelo contrário. Quando você vê através desta mentira, você não pode mais ser enganado por qualquer sofrimento, porque você está além do sofrimento. E é assim que vocês ajudam seus irmãos e irmãs, estando no momento presente, no coração de vocês mesmos, no coração de seu coração, no silêncio e na colhida do que é. Todo o resto se perde de antemão. Tudo o mais inesoravelmente o levará de volta à dualidade e ainda mais sofrimento. E quando você estiver cansado de sofrer, então você simplesmente parará. Mas não há receita. A única receita agora é aceitar o inaceitável, não apenas o que está passando com você ou o que está acontecendo. Eu preciso de um pouco da sua água. Muito obrigado. Portanto, silêncio. Em seguida, a próxima pergunta. Irmão. Uma pergunta ou uma. Há cada vez mais irmãos e irmãs que se recusam, de fato, a seguir as notícias, por exemplo. Como podemos ver isso? É um fenômeno de fuga desta realidade ou é, pelo contrário, uma espécie de retorno ao eu? Ambos, querido amigo. Se você estiver farto das notícias, basta desligar a energia de sua tela ou TV. É tão simples quanto isso. E vá para seu jardim, para os seus hobbies ou para sua família, o que você quiser. É para se desligar literalmente do que está acontecendo no mundo. E você verá que para muitos já será um grande alívio. Eu disse isso no início da minha palestra. Você ficará tão enojado, tão chateado que, em algum momento, não poderá mais assistir a tudo isso. Neste momento, você se voltará para a simplicidade. Mas você não pode lutar sozinho contra esse nível de sofrimento individual e coletivo. A melhor ajuda que você pode dar é encontrar-se a si mesmo. E se as notícias estiverem incomodando você, basta desligar sua TV e de todas as notícias por uma semana e se ocupar com o seu trabalho, a sua família, o seu jardim, o que quer que seja. E vocês verão isso muito rapidamente. E, além disso, eu disse que em um dado momento tudo que é mídia desaparecerá. E eu até disse que, quando não houver mais essas ondas, vocês serão instalados na Beatitude, sem nenhum esforço. Então, o que o impede hoje de limitar essa exposição às informações detestáveis que estão ocorrendo? Pense cuidadosamente. Por que você não fecha suas telas? Por que você insiste em ser cativado por isto ou aquilo nas telas? Em vez de se deixar cativar pelo que você é? Essa é a única coisa com que você deve se ocupar. Por que, de qualquer maneira, essa é a única coisa que restará? Por que não fazer isso agora? Tire umas férias da mídia. Fique longe de todas as fontes de poluição da mente e da consciência. Vá para a natureza e você se encontrará, eu venho explicando isso há anos. Mas não se pode combater o fluxo absurdo desta violência, desta repugnância. Isso é feito de propósito. Os maus rapazes pensam que estão arrastando para o medo, para o sofrimento. Mas você não precisa ser arrastado para nenhum lugar por isso. Você tem que se encontrar. Portanto, por favor, desligue-se das notícias, dê a si mesmo por uma semana, sem olhar para nada e você verá que isso será melhor para a sua vida. Perceba que a tela, e a imagem como Sri Aurobindo disse há mais de dez anos, é o pior tipo de cerimônia de magia. Porque o que você olha, mesmo que diga que é falso, está impresso em seu cérebro, em sua consciência e em seu coração. Hoje, a vida lhe pedirá cada vez mais que se afaste da marcha do mundo, qualquer que seja a sua idade. E a partir do momento em que você se afastar desta cena de espetáculos horríveis de pesadelo, você verá que a alegria está aí. Se você não for capaz de aceitar o inaceitável, nada o obriga de ser informado, certo? Não é preciso saber que há genocídio, não é preciso saber que as florestas estão queimando, não é preciso saber que as ondas vão invadir a terra, não é preciso saber que o céu vai cair sobre sua cabeça. Se você cuidar de quem você é, em sua simplicidade de vida, qualquer que seja a sua idade, tudo estará bem. Em algum momento, como eu disse, seja pela náusea e repugnância que você vai sentir, você será obrigado a desligar e jogar fora da janela seus rádios e suas telas. Pois é, em qualquer caso, a partir do momento em que os sinais cósmicos se tornarem tão óbvios, eles cortarão todos os meios de comunicação. Você estará em total ignorância, sem forma de se agarrar a qualquer imagem, a qualquer discurso, a qualquer meio de comunicação moderno. O que você faz então? A decisão é sua. Quando eu digo que o pesadelo vai piorar, não é absolutamente para assustá-lo de nada. É uma maneira para atraí-los para si mesmos, quando não há necessidade de nada, nem do mundo, nem de dinheiro, nem de comida, nem de comunicação. Está aí, está na sua porta, na porta do seu coração. E também já foi dito, quanto mais você ficar enojado no verdadeiro sentido da palavra, mais encontrará o seu coração e, portanto, o que você é. Observe nas cinco fases do choque da humanidade, lembre-se do que disse Sri Aurobindo. A primeira etapa, que está muito presente hoje, é a negação, mesmo pelos irmãos que já viveram os processos vibratórios. E depois a raiva, é claro. Estas são etapas extremamente difíceis. Isto é verdade. Mas depois vem a negociação, ou seja, você tenta resolver as coisas. E finalmente, como disse Sri Aurobindo, vem a aceitação. Cabe a você ver em que ponto você se encontra. Não há outra possibilidade, é assim e não de outra maneira, o que quer que se pense, o que quer que se diga. Mais uma vez, eu não estou tentando impor-lhe um ponto de vista, mas colocá-lo frente a frente com o que está ocorrendo, por dentro e por fora. A decisão é sua. Você prefere sentir náuseas e vômitos, ou prefere experimentar a paz do coração? O que está ocorrendo não é um obstáculo, é uma ajuda. Eu disse e volto a dizer isso. Elisa. Bem, eu tenho outra pergunta. Boa noite Elisa e Jean-Luc. Obrigado por estarem aqui. Tenho uma pergunta para a Oma. Qual é a diferença entre o papel dos maus rapazes e o papel de um portal orgânico? Obrigado a Oma pela sua resposta. Então eu lhe responderei que não há diferença no momento entre um arconte, entre Maria, entre um portal orgânico, entre um demônio e entre um anjo. Eles são simplesmente parte da mesma ilusão. E tudo contribui para que você tome consciência disso. E tudo o que se manifesta em seus pensamentos, em suas percepções, em seus contatos reais, está aí apenas para ajudá-lo a voltar para si mesmo. Seja o diabo que vem para puxar seus pés para cima à noite, ou um anjo que vem para banhar você com sua presença, ou um evento catastrófico em sua vida, ou pelo contrário, um evento muito feliz, é o mesmo propósito, não há diferença. Ver uma diferença, você já está se afastando da verdade, você já está se afastando da aceitação, já está se afastando do silêncio. Há um determinado momento em que você não pode mais ser enganado pelo diabo, assim como por Deus, quando você não pode mais ser enganado por este mundo, assim como por qualquer outro mundo, e isto é a verdadeira liberdade. Silêncio. Aproveitamos os momentos de silêncio e comunhão. Silêncio. Elisa, então tudo tem sido uma grande farsa. Como? Elisa, tudo tem sido uma grande farsa. É uma farsa. Caso contrário, eu já tinha chamado, se você se lembra, o simulacro. Simulacro do sagrado, simulacro da luz, simulacro dos ritos, simulacro das religiões sem nenhuma exceção, tudo é simulacro e de fato uma farsa. Nada é verdade, nada é real, exceto você. Elisa, acho que esse é o ponto de partida, é se posicionar aí, para então poder ver o mundo de outra maneira, porque se estiver de cabeça para baixo, é difícil. Eu não entendi nada. Risos. Se estiver de cabeça para baixo. Elisa, eu digo que, se você se posiciona aí, nesta farsa, e daí você vê o mundo, é mais fácil de entender. Mas se nos posicionarmos de maneiras diferentes, será que, deixando um pouco de lado o jogo ou a farsa, ela tem uma explicação para a farsa? Então é aí que não aceitamos. Aceite que você não entende nada sobre esta charada, aceite que é completamente uma ilusão, aceite tudo o que é, e descubra a verdade nua e crua. Eu repito mais uma vez, eu sei que já repeti muito hoje, você não tem outra solução. Todas as soluções que você pode imaginar estarão cada vez mais condenadas ao fracasso. E isso é normal. Mas você não precisa assistir a farsa de novo. É mais provável que você se encontre olhando para as flores em seu jardim, comungando como uma árvore, ou ficando quieto, e em silêncio. O mundo é feito para distraí-lo da verdade. As imagens são feitas para induzir medo, uma apreensão do que o amanhã trará, o que você vai comer amanhã, como você vai viver. Se você está neste estado, peço-lhe, por favor, pare de ver as notícias, mergulhe em si mesmo, não seja hipnotizado pelo drama da sociedade, pelo drama da Terra, ou mesmo pelo drama cósmico. Por que, o drama cósmico, a mentira cósmica, como a mentira planetária e o drama planetário, realmente não tem substância para quem você é? Seja feliz, seja simples de acordo com o que lhe é atribuído, como uma idade, como uma função, e isso é tudo. Não há melhor simplicidade, ao mesmo tempo, não há melhor eficiência que este comportamento. Experimente, você vai ver. Elisa Pergunta de uma irmã Olá, Oma Nosso gato Dharma passa o tempo todo no jardim, enquanto que antes ele ficava sempre dentro de casa. Esta mudança de comportamento é devido à necessidade de integrar as partículas adamantinas ou de viver a transsubstanciação. Obrigado pela sua resposta. De maneira alguma. Desligue seu VIFI, desligue seus telefones celulares e você verá que o gato se tornará preguiçoso novamente e ficará dentro. Resposta clara e concisa. Tente manter sua caixa, ou seu telefone, ou as suas telas desligadas durante várias horas por dia. Você verá a diferença, eu também aqui não posso lhe dizer melhor. Portanto, o gato, que é muito sensível, é claro, não suporta as novas frequências. Eu não estou nem mesmo falando dos novos medidores de eletricidade conectados, estou simplesmente falando das caixas que foram atualizadas para as frequências da morte, como você diz. Esta é a verdade. Silêncio Eu diria, desligue todos os dispositivos eletrônicos, porque alguns são muito perversos. Mesmo quando estão desligados, mas conectados, eles emitem ondas. É incrível o nível de poluição eletromagnética que cada um de vocês suporta em sua própria casa ou local de trabalho. Anestesia sua cabeça, corta sua lucidez, deixa você cansado, é verdade. Elisa Presado Oma Pode ser que, eu estou fazendo esta pergunta, não estou lendo, pode ser que o nosso personagem, o corpo físico do personagem, possa se adaptar às circunstâncias das ondas. Bem, por que afinal houve mutações? É matematicamente impossível. Dadas as frequências que são emitidas, é impossível no momento. E eu não estou nem mesmo falando das ondas das antenas. Eu estou falando especificamente dos telefones, dispositivos de qualquer tipo conectados. Desligue tudo por algumas horas e você notará a diferença dentro de 5 minutos. É prático também, faça a experiência e me conte da próxima vez, vamos lá. Elisa E os bebês que nascem, não estão já adaptados a este mundo poluído? Não, isso é impossível. Mas depende de quais bebês, mais uma vez. Por que você tem bebês nascendo hoje que não são nem mesmo portais orgânicos? São máquinas como uma aparência humana. Mas não entre nesses detalhes sórdidos, isso é parte do pesadelo. Elisa, então, acabou. Acabou o quê? Elisa, o jogo. O jogo está completamente acabado, isso é óbvio. Não haverá horas extras, nem terceiro tempo, nem nada. Depende de você descobrir. Uma irmã faz uma pergunta. Alguém disse alguma coisa? Nós. O quê? Elisa, nós mantemos nosso corpo físico? Para fazer o quê? Que ideia mais louca. Como você pode, quando vive a liberdade, ainda estar preso a este corpo, mesmo que ele seja o mais jovem e mais belo? Isto é uma heresia. Veja que mesmo este tipo de questionamento apenas traduz a ligação ao corpo, a ligação à forma, a ligação às imagens, aos reflexos, mas não à verdade. O irmão, eu tenho uma pergunta. Olá, Oma, em relação à natureza do silêncio e à sensação de que este silêncio do qual você olha tudo se estabelece, para mim como uma evidência, e que todos os componentes da minha vida pouco a pouco parecem ser sugados para este silêncio, como se tudo retornasse a este silêncio. É este o grande silêncio do qual você fala? Você está absolutamente certo, você está completamente certo. Em algum momento, como eu disse na primeira parte, você não poderá continuar sua vida, você se tornará vida. Não há preço a pagar, é uma grande liberdade. Quando você viu o falso, quando você viu a verdade, você simplesmente se afasta do falso. Isto não impede que você seja criativo, que trabalhe, que tenha ideias, que pense em férias, mas que faça com toda a leveza. Isso é o que é diferente. Mas, de fato, há, gradual ou repentinamente, um desinteresse total em toda a vida externa, e não há nada que você possa fazer a respeito. Está na ordem das coisas. No momento, sempre foi dito que você tem que assumir suas responsabilidades, se você é pai ou mãe, se você tem uma profissão. Mas em algum momento, você não poderá, e está muito perto, para muitos de vocês. O que você faz nesse momento? Você se faz doente, infeliz e sofrendo, ou aceita a alegria? A escolha é simples para todos, penso eu. Não há nada que seja importante. Mesmo as coisas mais importantes de sua vida não significam absolutamente nada em comparação com o real. Outros disseram, tudo que preocupa você se agarra a você. Isto é absolutamente verdade. E quando você não se agarra a nada, você se encontra. Não se trata de fugir das responsabilidades para encontrar a paz, mas sim que em algum momento a paz e o silêncio assumem todos os espaços e todos os momentos de sua vida, e não há nada que você possa fazer a respeito. E quanto mais você aceita isto, mais leve você é, e mais alegre você é. E isto é claro, você pode apenas notar. Todos vocês, sem exceção. Ah, vai ser a hora de outra vôdica, sim. Muito obrigado. Alguém entrega um copo a JLA? Ah, isso estava preparado, obrigado. Minhas palavras devem arder mais, porque realmente arde quando eu falo. Eu não sei se você sente. Eu acho que meu aiótico deste de fogo está se expressando com virulência. Você se lembra como é chamado? Bem, é apenas um aceno para o passado, seu nome é veúna. Mas não olhe para isso, não tem sentido, é apenas uma piada, uma piada passageira. Mas, por que realmente arde quando falo? Irmão, existe alguma ligação com os incêndios que temos no momento, e as temperaturas muito altas em regiões que não estão acostumadas a? Sim, é claro. A magnetosfera está destruída, está permeável, a ionosfera está completamente devastada, e assim o impacto da radiação ismica e solar está se tornando cada vez mais intenso a cada dia. Veja ressonâncias Schumann, veja os picos de radiação e os mapas ionosféricos, você vai entender. A Terra está sendo perfurada por essa radiação e, claro, ela tem um efeito, assim como as ondas nocivas. Mas no final, sejam ondas leves ou ondas nocivas, elas têm exatamente o mesmo efeito sobre a matéria. Simplesmente colocar um fim à questão. Vamos lá, vodka para todos. Muito obrigado. O Irmão, uma pergunta para o Oma. Parece-me que há alguns anos você disse que a França seria marcada pela terra e pelo fogo. Isso ainda é verdade hoje com os fenômenos. A França, se você olhar para as profecias de Bençadel 9, especialmente quando ele era Nostradamus, Nostradamus, descreveu perfeitamente o destino da França. Ela será arrasada pelos mísseis russos, esse será o caso. Prepare-se para queimar. E será, você sentirá uma grande alegria. E você nem sequer será informado porque a mídia será interrompida neste instante. É uma grande alegria que está por vir, é um grande fogo sagrado de alegria que coloca fim no sonho, que termina com o pesadelo, que termina com o sofrimento. O que foi escrito já está escrito. Não se pode mudar um pingo das profecias que foram dadas. Eu estava falando de Nostradamus, mas há muitos outros, claro, no misticismo oriental, no misticismo persa, no misticismo árabe. Ou nos místicos mais próximos de nós que espalharam mensagens pela Bretanha, por exemplo com Marli e Juli e Jauniei, a profetisa da floresta, ou os corações unidos e sagrados de Maria e Jesus juntos, ou as profecias de La Salete. E em muitos outros lugares todos lhes dizem a mesma coisa. É vender a você o fato de que se você melhorar vai parar, é uma mentira. É por isso que a emergência hoje é um momento presente. É humildade, simplicidade, conseguir aceitar o inaceitável, encontrar o silêncio dentro de você. Todo o resto é superfluo, todo o resto não representa nada. Silêncio. Um irmão. Mas até lá, podemos dar-nos ao luxo de festejar. Ah, definitivamente, sim. Risos. Você pode festejar, essa é a única coisa que lhe resta a fazer. Sorria, ria e aproveite. É assim que você vai estar leve, e não assistindo as notícias. Vai ser cada vez mais catastrófico, é claro. Seja leve, fique leve, cuide de si mesmo, cuide de seus entes queridos. E se você tiver a sorte de ter alguma liberdade, use essa liberdade para acolher o mundo, o universo, a vida, o sofrimento. Vá para a natureza, vá para a água, vá para perto da água. Vá para as florestas, se sobrar alguma. E você verá a mudança instantaneamente. Elisa. Pergunta de uma irmã. Boa noite. Então nos dissolveremos no nada, nós seremos apenas um ou manteremos uma consciência e uma memória de tudo isso. Você tem dificuldade de entender. Porque você conceitualiza. No absoluto, não há forma, não há consciência, não há individualidade, não há nada. Não há nada. Nada. É o horror para a pessoa e para a consciência. E, no entanto, esta é a única verdade. Você nunca nasceu, você nunca morrerá. O universo apenas passou, a criação apenas passou na ilusão do tempo. E, mais uma vez, estas não são palavras vazias. Cabe a você vivê-la. Eu falei durante estas três horas sobre coisas extremamente simples. Releia Eckhart Tolle, releia Nisargadatta, quando ele estava vivo. Leia Jean Klein novamente, leia Christiane Singer novamente. E você verá que todos eles dizem a mesma coisa, certamente, com mais ou menos poesia, com mais ou menos precaução. Mas não é mais o momento de mexer os pauzinhos. Não é mais o momento de afagá-lo. É hora de sacudi-lo de suas últimas convicções, que eu descreveria como ilusórias e estúpidas. Elisa Pergunta de uma irmã Uma enorme dor no meu ombro esquerdo desde 2019, como uma mandíbula comendo o meu osso. Vários meses, minha pressão arterial, 20, 20, todos os dias. Eu estava como morta-viva, sem energia, sobrevivi de alguma maneira. Mas desde então, eu não me irrito mais e estou bem. Eu não vejo a pergunta, não vejo uma pergunta. Elisa Releitura Então ela deixou ir, o que? É apenas um testemunho. Elisa Sim Quanto mais você se solta, mais livre você é, mesmo em relação à sua sobrevivência, mesmo em relação ao seu sofrimento. Silêncio Aparentemente vocês estão todos cozinhados. Elisa Oma, eu sinto que os animais estão ficando mais espertos. Não sei. Conscientes, talvez seja essa a palavra. Digamos que é apenas você que se aproximou de sua natureza essencial e os animais reconhecem isso. Elisa Elisa Eles não mudaram, então sou eu? Não, é claro que foi você quem mudou. A impressão de que os animais mudaram é simplesmente porque você está mais disponível para o que eles são. É claro que o comportamento animal também pode mudar. Elisa Estou atordoada pelo calor. Qual deles? Elisa Eu não sei. Nós temos ar condicionado, mas... Então, o que me deixa impressionada, estou atordoada. Eu lhe disse que estava irradiando fogo. Elisa, rindo. Oh, talvez seja isso, porque agora meu braço está queimando. Não é algo que eu tenha decidido, apenas acontece. Elisa Por que meu braço está pegando fogo? Mas se você estiver muito saturada, podemos também parar agora, não há problema ou compromisso. Eu voltarei de qualquer maneira, é claro. Irmão Podemos nos aproximar deste fogo? Podemos saber o que? Irmão Podemos nos aproximar deste fogo? Elisa Bem, você pode sentar-se ali. Venha e sente-se ao lado dele, você sentirá. Elisa Meu braço está pegando fogo. Ou apenas na frente. E eu vou para o silêncio. Elisa Nós vamos queimar. Risos Silêncio Elisa Há um testemunho, posso lê-lo? Então, vamos lá e escutemos. Elisa De uma irmã Há algumas semanas, eu me encontrei em uma embarcação metálica dos arcontes. Eu vi, como em um filme Matrix, que meu corpo foi conectado a esta nave para servir como sua energia. Quando vi isto, gritei para que me desligassem, porque eu não tinha dado o meu consentimento. Os dois arcontes em suas perucas pareciam estácticos e não respondiam. Neste ponto eu gritei com eles e gritei tão alto que se eles não puxassem a tomada, minha gritaria quebraria os espelhos que escondem a nave deles de nossa visão. Voltei em alguns dias e vi meu corpo desligado da tomada. Você teve sorte, eles não o comeram. Não estou falando de sua energia, estou falando do seu corpo físico. Elisa Por que eles também comem o corpo físico? É claro que sim. Bem, você come animais. Silêncio A carne humana que tem estado sob grande estresse é uma grande iguaria aos olhos deles. É o que eles fazem com as crianças, e é o que eles também podem fazer com os adultos. Elisa É como mariná-los em molho ou algo assim. Risos Elisa Na verdade, é engraçado. É tão absurdo. Oh, é totalmente absurdo, eu lhes garanto isso. E eu lembro vocês que nada disso é real. Elisa É por isso que isto me faz rir. Então você ainda não parou de rir. Risos Irmão Oma, porque o fogo que você radia Elisa Isso arde muito. Irmão Parece mais calor do que ardor, é mais como algo conhecido entre aspas. Depende de quem é, não creio que seja o caso para todos aqui ou entre os espectadores. É a maneira como você vive isto, que é específico para você. Silêncio Elisa Vão dar oito horas. Bem, se você não tiver mais perguntas, talvez nós paremos, certo? Dirigindo-se a Elisa A comida é boa. Elisa Acho que estamos bem cozidos, estamos em boa forma. Risos Por isso, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, envio-lhes todo o meu amor e digo até breve, porque, como anunciei, voltarei um pouco mais tarde durante suas férias. Eu lhes envio todo o meu amor e lhes desejo a maior das alegrias e a realização do que vocês são. Já está aqui Vejo vocês em breve Todos, até breve Com todo o meu amor Jean-Luc Então, antes de desligarmos o microfone, vamos fazê-lo online, portanto, será bem simples. Antes, eu selecionei três textos que mostrarão que não é apenas o vovô que fala sobre isso e que é realmente universal. Peço-lhe dois segundos. Então vamos colocar os óculos, aqui vamos nós. Então Este é de Mizargadatta Maraja oficialmente quando ele estava vivo. A essência da sabedoria é a aceitação total do momento presente, a harmonia com as coisas como elas acontecem. Um homem sábio não quer que as coisas sejam diferentes do que são. Ele sabe, dados todos os fatores, que as coisas são inevitáveis. Seja amigo do inevitável e, portanto, não sofra. Você pode conhecer a dor, mas ela não vai mudá-lo. Se você puder, ou você fará o necessário para restaurar o equilíbrio perdido ou deixará as coisas correrem. Isto é de Mizargadatta. Depois peguei de Eckhart Tolle em um livro bastante recente. Aceitar o inaceitável é a maior fonte de graça deste mundo. Há um bem profundo, mesmo na situação mais aparentemente inaceitável e dolorosa, e cada desastre contém a semente da graça. Ao longo da história, homens e mulheres, em face de grandes perdas, doenças, encarceramento ou morte iminente, aceitaram o que parecia inaceitável, descobrindo assim a paz inimaginável. Aceitar o inaceitável é a maior fonte de graça neste mundo. Em algumas situações, todas as respostas e explicações falham. A vida não faz mais sentido. Ou alguém em perigo lhe pede ajuda e você não sabe o que fazer ou dizer. Quando você aceita totalmente o que não sabe, você deixa de lutar para encontrar respostas dentro dos limites da mente, e é então que uma inteligência maior pode trabalhar através de você. Até mesmo o pensamento pode se beneficiar, pois a maior inteligência, o que chamamos de inteligência da luz, pode fluir para dentro dele para inspirá-lo. Às vezes, deixar ir, render-se à luz, significa deixar de entender e tornar-se confortável em não saber. Está bem assim? Vamos pegar um terceiro, de um pouco mais velho, Osho. Não, ele não está aqui. Ah, este aparentemente eu não gravei. Você já tem esses dois. Há um texto de Osho, mas eu esqueci de gravá-lo. Portanto, não é algo novo. É algo que tem sido repetido por décadas, centenas de anos, por centenas de pessoas. Não há nada de novo, nada, nada, nada de novo no que a Oma nos diz, é simplesmente o momento de realmente agir. Vocês verão por si mesmos, não posso dizer melhor. Se eu puder encontrar o texto de Osho. Vamos parar agora. Vamos parar agora. Obrigado. Bem, bom apetite para todos. Transcrição do áudio. Equipe Agape. Tradução. Francisca dos Reis.